É bom que hoje em dia teve uma alteração da NR35, né? Então com isso, segurança do trabalho, eles pedem cada tipo de vidro. Além de elas não conduzirem eletricidade, elas acabam sendo mais resistentes que aquelas de alumínio. Porque a gente só sofre bastante acidente, né? Ela entorta muito fácil. É, porque eles tentam deixá-la leve, mas só que fica frágil, né? Então, ó, vamos lá, que é um negócio legal. Deixa eu te apresentar. Vamos lá. Só que é uma plataforma, ela foi um lançamento no ano passado. Certo. Essa plataforma é para que você digita, que é de R$150,00. Ela é bem resistente, oculta. O pessoal utiliza bastante. O pessoal trabalha com ar-condicionado, com relação de aparelho. Porque é o ponto que eu tenho na tela. E é lá que o pessoal consegue ter uma estabilidade para subir na escada. Bem legal, né? Aí o outro lançamento é uma extensível padrão telecom. O pessoal utiliza bastante. Porém, hoje, a gente está usando o estabilizador lateral. Por quê? Além do pessoal que utiliza no poste, e aí utiliza aquela sinta de borrachão preta. Hoje nós temos a opção da barra estabilizadora. Quando o pessoal vai fazer pintura, algum serviço na parede, eles encostam com a barra e utilizam essa barra embaixo. Porque a escada não tem perigo de tomar para os lados. Ah, interessante. Então é bem legal. Hoje em dia isso ganhou no telemercado. É uma coisa bem diferenciada mesmo. Outro item também é essa capa protetora. Ela é uma capa onde o cara vai colocar no rack ou para qualquer atrito, alguma coisa assim. Ela é resistente. Ela não deixa a escada trincar ou quebrar com facilidade. Ah, interessante. É.